O que é a Escola Bíblica Dominical? É assim um momento maravilhoso, viajarmos pelo Antigo Testamento, principalmente nesses livros proféticos. Quando nós pensamos na Bíblia como palavra de Deus, eu quero te deixar um convite. Nós temos um plano de leitura bíblica chamado Caminhada Bíblica, e na Caminhada Bíblica nós estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia. Ah, pastor, mas eu queria ler mais. Fique muito à vontade. Eu entendo a Bíblia como palavra de Deus, como alimento para a nossa alma. Então, quando eu penso em alimento, não é a quantidade que você come, mas a qualidade do alimento, aquilo que você absorve, aquilo que faz diferença no seu organismo. Então, o meu convite é um capítulo da Bíblia por dia. Além disso, todos os anos nós repetimos o livro de Atos dos Apóstolos e os Evangelhos. E por que fazemos isso? Precisamos aprender mais e mais de quem é Jesus, para seguirmos fielmente o seu exemplo. E quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos o que significa ser igreja. Principalmente nesse século em que o cristão, o cristianismo, vem sendo perseguido. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer diferença. Então, se você quiser participar da caminhada bíblica junto comigo e outras dezenas de irmãos e irmãs, mande uma mensagem e eu estarei te informando como e te enviarei também o planejamento da leitura do ano. Nesse ano, nossa ênfase será no Antigo Testamento, mais os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Será momentos maravilhosos, lindos, na presença do Senhor estudando a Palavra de Deus. Te espero. Mas vamos voltar então ao nosso estudo. Afinal de contas, nós começamos os primeiros capítulos do livro do profeta Daniel. Nos fala de Daniel e seus amigos chegando na Babilônia. Nos fala da forma como eles foram tratados. Da maneira em que eles escolheram se manter fiéis ao Senhor. O reconhecimento da fidelidade deles a Deus. Agora, nós estaremos vendo as visões. As visões que fazem parte da literatura apocalíptica da Bíblia. E quando a gente fala de literatura apocalíptica, quando a gente fala de apocalipse, a palavra apocalipse já significa revelação. revelação do futuro, revelação daquilo que haverá de vir, revelação a respeito do destino da humanidade. A Bíblia, ou na Bíblia, nós temos em vários livros proféticos, algumas coisas sendo ditas no final de tudo, de todo o tempo. Jesus também apresenta como será a sua volta. E nós temos um livro completo chamado do Apocalipse, que Jesus então nos mostra como será, não só a sua volta, mas também quando todos nós estivermos diante dele, no trono, morando com ele na glória. Afinal de contas, o céu é real. Então, quando a gente começa a olhar para essa caminhada que estamos aqui, eu quero te fazer um convite primeiro de entender que a gente precisa ter alguns cuidados quando se fala de revelação. E aí, então, eu quero dizer para você que, primeiro, a revelação está aqui na Bíblia, palavra de Deus. Deus se revelou através da criação, como o Criador de todas as coisas. É só você olhar a sua volta, é só você olhar o universo, e há de entender que Deus é Criador de todas as coisas. Nada do que está sendo feito, nada do que foi construído, viria do nada. Então, quando eu penso nisso, eu olho para a revelação de Deus como algo assim, na natureza, olhar uma montanha, ver um animal, olhar para dentro de você mesmo e ver que tudo funciona em perfeita harmonia. É Deus o Criador. Quando eu penso também na revelação de Deus, eu vejo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, se revelando a homens e mulheres no passado, mostrando quem Ele é. E quem é Deus, você quer conhecer? Venha para a palavra de Deus. E Deus ainda se revela, revela o seu amor em Cristo Jesus, Salvador e Senhor. Tanto que no livro de Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A revelação maior de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A revelação maior de Deus é Jesus. E ainda também, devemos ter um cuidado. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos mostra a criação, o começo de todas as coisas. E nos mostra o fim de todas as coisas. O próprio Jesus, quando se apresenta no livro do Apocalipse, Ele diz, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, na palavra de Deus, nós encontramos Deus nos direcionando para o Filho, o Salvador e Senhor. Então, é importante demais você estudar a Bíblia como palavra de Deus. Agora, quando eu penso também na literatura apocalíptica, eu preciso entender que a literatura vem com símbolos. E esses símbolos terão significados primeiro para quem está recebendo a revelação e, consequentemente, para nós. Agora, por favor, não vamos começar a fazer contas, a dizer o que a Bíblia, palavra do Senhor, não está nos dizendo. Por exemplo, quando eu falo de números na Bíblia, a numerologia na Bíblia é algo assim tremendo. Os números nem sempre significam quantidade. Muitas vezes os números, eles querem dizer algo muito maior. Por exemplo, quatro. Os quatro cantos da Terra. Quatro significa alguma coisa que seja completo. E aí, quando eu penso em algo completo, 40 dias, 40 noites. E o número 40 sendo uma ênfase daquilo que é mais do que completo. O número 12 significa não só perfeição, mas significa algo também que é o completo com perfeito. Três vezes quatro é igual a 12. Três mais quatro é igual a sete. O sete significa o número de Deus. O seis significa aquele que está tentando usurpar o lugar de Deus. Por isso, a besta é simbolizada como 666. 666. Além de tudo isso, quando eu vejo na Bíblia que os remidos, a igreja do Senhor, aqueles que estão nos céus, é representados por 144 mil, 12 vezes 12. É uma continha fácil de você fazer e você vai entender. São todos aqueles que se deixaram ou que aceitaram a Cristo como Salvador. São todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. São todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente olha para os símbolos que aparecem nas revelações apocalípticas. E ao mesmo tempo, não vamos inventar revelação, porque a própria Bíblia, quando chega lá no final, no livro do Apocalipse, ele diz assim, Declaro que todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Sim, venho em breve. Amém. Venha Senhor Jesus e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Apocalipse são os últimos versículos da Bíblia, palavra de Deus. Mas vamos voltar então ao textuário do nosso estudo hoje, que é quando nós estaremos falando sobre as visões de Daniel. E lá no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, no versículo de número 19, diz assim, Ele disse, Deus ama, Deus o ama, portanto, não fique com medo, que a paz de Deus seja com você, anime-se, tenha coragem. E aí Daniel responde ao anjo, então eu me senti bem mais forte e respondi, Fala, pois o Senhor me deu novas forças. Oremos ao Senhor? Pai querido, fala aos nossos corações pela tua palavra. Fala aos nossos corações pelo teu poder. Fala-nos neste dia em que nos apresentamos diante de ti com coração grato, certos de que o Senhor está ao nosso lado. E além de estar ao nosso lado, já nos deu a vitória. A vitória neste mundo e a vitória na eternidade, quando viveremos na tua presença. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente começa a caminhar nas visões do profeta Daniel, a primeira visão de Daniel aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsazar. E nela Daniel viu quatro ventos que agitavam um grande mar e quatro animais diferentes que subiram do mar. A descrição dos animais é de um modo terrível e assustador. Era algo assim, um estrondo tão tremendo que assustou Daniel, que trouxe medo ao seu coração por estar vendo todas aquelas coisas. e ele precisava entender o que estava à sua frente, o que estava acontecendo. E na primeira visão, então, a interpretação, ou quando a gente olha, é a ousadia de um quarto animal. O reino tentará dominar com arrogância toda a terra. Poderá até falar palavras contra o Altíssimo. O primeiro os santos, ou procurar mudar os tempos e as leis. Então, na primeira visão, Daniel está dizendo que nós que somos cristãos, nós que servimos ao Senhor, passaremos por tribulações também. Não era só o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, porque a revelação também traz para o futuro. O futuro bem distante, em que, no versículo de número 7, ou melhor, no capítulo 7, no versículo de número 27, a palavra do Senhor diz assim, O reino, o domínio e a grandeza do reino debaixo do todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Nós participaremos desse reino eterno, porque nós temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pode vir problemas, pode vir dificuldades, podemos passar por perseguições, mas o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, há de se levantar, há de guerrear por nós, e há de nos dar vitória. Você crê nisso? Então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não baixe a cabeça, não, sejam ousados, gritando, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas aí a gente continua, porque agora nós temos a segunda visão, ou melhor, eu quero te chamar a atenção, a segunda visão, e a segunda visão também ainda é no reinado de Belsassar. Está lá no capítulo de número 8 do livro do profeta Daniel. E aí então, Daniel vê os carneiros, Daniel vê um bode que se levanta brabo lá, bagunçando tudo, e aí depois, quando a gente está nessa segunda visão de Daniel, nós vamos ver o seu significado, e aí o profeta continua amedrontado, e aí o anjo diz, ao tempo determinado do fim, o carneiro inicial seria o rei da Média e da Pérsia, o bode, o rei da Grécia, porém, como a visão aponta para dias muito distantes, a visão aponta para, talvez, os nossos dias, quem sabe, o profeta foi instruído apenas a selar a visão, porque essa visão não era para aquele momento, era para um momento bem futuro. A terceira visão é interessante, porque a Bíblia, no capítulo 9, no versículo de número 2, diz assim, No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 semanas, um tempo completo, 70 anos. E aí, então, quando eu me deparo com esse momento da oração de Daniel, Daniel vai buscar entendimento onde? Na palavra. Daniel vai buscar entendimento onde? No profeta Jeremias. Daniel vai ler os profetas. Daniel, então, na sua oração, ele clama por perdão, ele clama por misericórdia, mas ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece o poder de Deus, e ele entende que, muitas vezes, sofremos porque desobedecemos ao Senhor. No versículo 6, ainda, do capítulo 9, Daniel diz assim, Daniel reconhece que eles não deram ouvidos aos profetas, eles não deram ouvidos a Deus, eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Uma perguntinha simples, você tem dado ouvido à palavra de Deus? O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus dizendo para aqueles religiosos, hipócritas, errais por não conhecer as escrituras, e nem mesmo o poder de Deus, eram religiosos, eram pessoas que estavam ali, sabiam o que estava escrito, mas não conheciam o Deus da palavra. Então, voltando, então, para Daniel. Daniel, então, ele continua trazendo, na sua oração e na sua visão, esperança. Esperança para um povo que estava passando por tribulação, para um povo que estava passando por inúmeras dificuldades, para um povo que estava sofrendo, sofrendo muito. E aí, então, quando ele diz, olha, o sofrimento tem um tempo, o sofrimento tem um prazo. Confia, espera, aguarda, porque Deus há de fazer algo tremendo. Ao mesmo tempo, ainda no capítulo 9, da oração de Daniel, quando ele fala sobre as 70 semanas, sobre esse tempo, ele diz que esse tempo está decretado ao teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar o quê? Transgressões, para fazer cessar o pecado, para dar fim ao pecado, para espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí nós continuamos caminhando com o profeta Daniel, e chegamos agora no capítulo 10, que é a quarta visão. Daniel fica muito assustado, Daniel fica impactado, mas ele é tocado. Tocado por Gabriel, o anjo do Senhor. E quando ele é tocado, ele diz assim, olha, o anjo primeiro diz para ele, não temas, você é muito amado de Deus, não tenha medo, que a paz esteja no seu coração. E ao mesmo tempo, ele diz, seja forte, tenha bom ânimo. E aí Daniel diz, e quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortalecestes. Muitas vezes, os problemas nos derrubam, muitas vezes, quando estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e vemos que ainda não chegamos no fim, que muitas coisas ainda virão, passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, às vezes, eu me sinto também, muitas vezes, como Daniel. Eu me sinto fraco, eu me sinto, é, doente, espiritualmente falando, no sentido de que, para que que eu vou pregar? Para que que eu vou falar do amor de Deus? Eu estou vendo as pessoas sofrendo, mas elas não querem mudança, elas não querem abandonar o pecado, mas aí o Senhor toca no meu coração e diz, uma alma vale mais, que o mundo inteiro. Continue pregando, continue falando, continue fazendo, o Senhor tem me fortalecido, e vocês não imaginam como, diante das grandes, dos grandes desafios, que tenho enfrentado. Mas eu sei, que o meu Senhor, o meu Redentor, como Jó declarou, Ele vive, e Ele é presente, e real em nossas vidas, mas somos humanos, e como humanos, muitas vezes, nos sentimos, enfraquecidos. então, o capítulo 12, que é o último capítulo, do livro do profeta Daniel, ele nos traz uma revelação tremenda, no versículo de número 1, que diz assim, Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de tribulação, como nunca houve, desde que existiu nação, até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro, será liberto. O livro da vida, está lá no livro do Apocalipse. Você está com o seu nome escrito lá? Para o teu nome está escrito lá. A única coisa que você precisa fazer, é reconhecer, que o sacrifício de Cristo na cruz, não foi em vão, que Jesus Cristo é salvador, e você permita que Ele seja também, Senhor da sua vida. E um outro detalhe importante, o nome não foi escrito com lápis, que depois a borracha pode vir e apagar, não. O seu nome foi escrito no livro da vida, com sangue, com sangue precioso do Cordeiro, com sangue precioso de Cristo Jesus. Nós fomos resgatados por Cristo, e nós então, viveremos experiências maravilhosas, porque no verso 2 diz, muito dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e estamos lá, infelizmente outros, para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos, para a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Eu quero brilhar, eu quero brilhar com Jesus, eu quero brilhar com as estrelas, levando pessoas a reconhecerem que Jesus é Senhor, e que Deus é justiça. Então, quando eu caminho pelas profecias, pelas visões, que a Bíblia me apresenta, principalmente no dia de hoje, quando estamos falando de Daniel, eu caminho, sabendo, que eu tenho um Deus eterno, que fala o meu coração pela sua palavra, que fala o meu coração pelo seu Santo Espírito, e que já reservou, para o povo, o seu povo, e povo de Deus hoje é a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus, e nada, nada prevalecerá contra o povo de Deus. Afinal de contas, no Evangelho de João, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vamos caminhando para o céu, morar com o papai, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, porque ele já preparou, já preparou um lugar para nós. Inclusive, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não fique ansioso por coisa alguma. A sua casa, na eternidade, já está preparada, quando você reconhece que Jesus é Cristo, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador.